o cara tá um cheiro forte aqui André tá um cheiro forte cara cara olha o tamanho dessa aranha olha o tamanho dessa aranha cara cara olha o tamanho da aranha velho olhada nisso olha aqui o que é isso olha O que é isso? Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Como vocês puderam ver no vídeo anterior do local, certo? Fizemos a filmagem lá em cima, na parte desta ilha obscura. Onde há muito tempo algo aconteceu e permanece nesse lugar. Um lugar hiper mega pancada. Onde vou estar deixando cenas do vídeo anterior aqui do local. Onde vou estar deixando cenas do vídeo anterior aqui do local. Amorada, eu fui até o final do corredor ali e eu senti alguém me observando. Eu senti um calor muito forte perto de mim. Não era frio. É um calor. Vamos ver como é que está essa câmera. Tu está vendo que aqui tem um vento. Está vindo bastante vento aqui, certo? Mas ali, quando eu passei, está ali. Ali na fase, naquele ponto que tu foi, eu senti um... Ó, ouviu? Eu senti um calor. Eu senti assim que algo, tipo, fez assim em mim, assim, muito leve. Muito leve, você tocou em mim, assim, eu só fiz isso aqui, assim, ó. Só, só, bem leve, bem leve. Escuta, 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 escuta isso. Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Opa, opa, olha aquilo. Ali naquele quarto, ali, ali fica a luz, ali, velho. Opa, opa, cara do céu. O cara mexeu aqui, velho. Mexeu aqui, cara. Olha, 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 olha a lanterna, cara. Olha aqui, ó. E aí, tem jeito aqui, velho. É a tua, André, você é a tua? É? Você morou ali em facão, velho. Cara, como é que nós vamos dormir aqui, velho? Eu não vou conseguir dormir aqui, velho. Eu não vou conseguir dormir aqui, velho. A gente vai estar descendo lá pro local, ok, pessoal? Até a próxima. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, está cada vez mais obscuro. E agora, nesse momento, vocês vão ficar com a parte final do vídeo, porque foi ao extremo. em uma invocação ao lado negro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu gravei isso, tá? E eu não consegui. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Tá, pessoal, tudo aqui. O André tá fazendo a abertura dele ali, certo, pessoal? É, liguei a câmera urgente aqui, porque mais outro barulho veio a fazer aqui. Rapaz, achei que era algo passando atrás de mim aqui. É o Jefinho. É o Jefinho. A gente vai tentar gravar mais um vídeo pra vocês aqui. Vamos ver se a gente vai gravar a pausa aqui. Já estamos gravando uma bala. Qualquer nossa ideia de entrar ali e fazer um Spirit Box agora. Fazer um Spirit Box aqui nesse casarão. Né, Ulrich? Tentar fazer uma comunicação com isso. O negócio é assombrado aqui de um jeito, pessoal, que vocês não têm noção. Por isso está confirmando, tá bom? Ele já viu o que esse lugar é capaz. E não tá ventando mais, hein? Não, não, agora não tem mais... Não tem vento, não tem como falar aqui. Não consegue nem ter sono pra dormir aqui. Já tá de madrugada, meu Deus. Olha aí, velho! Tá maluco, velho. Minha nossa. Não, vamos, vamos, vamos cair pra dentro, cara. Vamos, vocês, vocês... Eu tenho o K2 aqui, vamos usar o K2? Tem o K2? Tem o K2, vamos estar usando. Vocês tem também? Tem. Não, então vamos, aproveita já. Ah, tem Spirit Box, pessoal? Nós vamos estar fazendo um aparelho aqui. Não, vamos cair pra dentro, vamos lá? Vamos até por lá ou pra aqui? Não, vamos por aqui, André. Vamos passar pelas coisas aqui, eu vou na frente. Pode ir na frente, pode ir. Olha, pessoal, a churrasqueira já apagada, ó. Pra vocês terem uma ideia. Na verdade, já faz tempo que a gente comeu. Hoje aqui não pega essa... Tô mentira. Leva, 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 leva. Leva como segurando. Cuidado. Opa, 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 opa. Olha o seguinte, se for levar isso, cara, corre o risco de escorregar e você mesmo se machucar com isso, cara. Melhor não. Eu deixaria isso aí num lugar aí... Vai que eu vim. Entendeu? Se você escorregar, isso entra na barriga, cara. Cara, morro, morro. Ó, escuta aí na parede, cara. Na parede, ó. Pessoal, o lugar aqui estrala. Ele estrala. Durante o dia tava assim. Agora de madrugada tá pior. Minha nossa. E olha o cheiro. Você tá sentindo o odor? Você tá sentindo o odor, cara? Olha só o cheiro. Olha aí, olha. Silêncio, escuta isso. E vocês repararam o que aqui que tá escorrendo daquele minério que vocês falaram aqui? Olha lá. Olha lá. Tem alguma coisa que eu quero ver se tu me trouxe por aí, velho. Vamos lá. Quer ir na frente, André? Pode ser. Vamos revisar. Tá tudo perto aqui. Pode ir, pessoal. Eu vou por último aqui. Ah, que isso? Meu Deus, que isso. Tu pegou isso? Eu acho que sim, velho. Meu Deus, que isso. Tu pegou isso? Eu acho que sim, velho. Cara, que isso. Assusta, velho. Não um pouco largava a câmera, tá, não? Cara, foi da esquerda que eu fiz isso. Que cheio de podre aqui, cara. Existe algo aqui que possa estar se manifestando nesse momento? Se comuniquem com a gente aqui agora. Excelente, vamos ficar sem se movimentar pra você sentir gravado. Oi! O que eu falei? Tá nas paredes, cara. Tá nas paredes. É por isso que a gente não vê, velho. Tá nas paredes, cara. O que eu estou vendo aqui, sim? Só que você não vê, velho. Será só que eu ia vir aqui a mão? Oi! Rapaz! Cadê o aparelho? Vamos ver como é que tá isso aqui? Vai terminar. Olha aí, velho. Tá estourando? Tá estourando? Opa! 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 Forte nas costas, hein? O que é que tá te fazendo isso? Sei, cara, tá sentindo uma dor forte nas costas Mas vocês estão escutando o lugar estralar, cara Olha assim, a minha câmera deslocada aqui, ó Escuta isso Olha lá E ali também, ali também, ó Olha lá, Ulisses Cara, aquele nosso tá pra baixo da água lá, velho Tá pro lado de fora da plataforma Olha aí, velho Eu sei que voz tá ouvindo aqui Se comunica com nós através de um aparelho que existe aqui Tem como ligar o aparelho aí pra gente tentar ver se existe uma comunicação Pra gente tentar algo aqui Eu não vou oferecer nada em troca Mas se comunique com a gente aqui Existe algo aqui que você tá sofrendo aqui nesse local O porquê da vossa permanência aqui Eu escutei morando aqui, velho Cara, uma faca ali, velho Uma faca mexerinha aí, nossa, velho Será que não é nossa? Tá tudo feijão? Tá bom? Ah, você vai me manter Coisa antiga, velho Eu saldei antiga Hoje eu repito, não devia ainda tocar nessa parca aí Será? É, não sei Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui, cara Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Quem é você? Eu sou eu não era hoje Eu sou eu não era hoje Por que você está agredindo a gente assim com essas coisas, com essas manifestações? Já está bom A gente não tem como ir embora daqui agora Entendeu? Não vai dormir Por que você está fazendo isso? Não, 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 não. Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Eu não consigo, eu não estou tentando entender, vocês me desculpam, mas se comunique com nós agora Às vezes eu não entendo direito Não tem nada aqui Não tem nada aqui Olha isso Tá aqui, ó Qual é o seu nome? Você é um ex-militar? Quem é você? Fala o seu nome Fala o seu nome É O senhor não está gostando de se comunicar com a gente? É isso? O senhor está te incomodando, essa presença espiritual Talvez você te comunicar com você? O senhor está gostando de... A gente está te ouvindo, é isso? Ouça Ele falou que está ouvindo, ouça O jefinho vai morrer Que? O quê? Vamos pra cá, vamos? Eu vou encerrar a comunicação Vou encerrar essa conta Deixa eu sobrar aí Eu vou até conversar com ele Porque não deu bom Desligou, tu desligou? Não, agora não sei que não Não, não, não é, não é, cara É o que saiu, você não viu ele falando? O que ele passou pra você O que ele passou pra você Viu, Jeffinho, o que ele passou Não é que vai morrer Isso aí é porque ele ia te atingir mesmo Tava mirando, quer dizer, deve só a luz Ele tá buscando algo Talvez um pouco mais Eu não entendo 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 Não entendo Opa, 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 tem algo aqui, André, tem algo aqui, cara, cara, eu tô vendo algo pra cá, olha aqui, dá uma olhada nisso, André, dá uma olhada nisso Opa! Opa, cara, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Cara, impressionante, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, tu viu, Jufiro? Cara, eu vi um fundo aqui, velho. Opa, 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 eu vi aqui, ó. Aqui, aqui, cara. O fundo, não tem ideia, aquela bola de fogo também subiu aqui, velho. Tava aqui, velho. Tava aqui, Ulisse. Ela foi pra lá, ela foi lá pra fora, velho. Não, mas passou ali, opa, cuidado com esse ferro, hein, ó. Cuidado com esse ferro, hein, batei nele aí, ó. Sim, velho, claro que eu vi. Cara, tá me arrepiando aqui, cara, opa. Meu Deus. Cadê o espelho? 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 Oi. Escuta, 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 escuta. Cara, eu senti algo aqui ao meu lado, cara. Falando aqui, opa, 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 opa. Ali, eu vi um fundo, cara. Ali, olha isso, ó. Não pode solzinha, pode, velho. Meu louco, tá solzinho, cara. Olha aqui, André. Cara, eu não tinha visto isso, você tinha visto isso aqui? Eu não tinha visto também, senhor. Tá. Tá. Cara, e tá um cheiro forte aqui, olha aí. Tá um cheiro forte, cara. Caralho, o tamanho de essa aranha. Olha o tamanho de essa aranha, cara. Cara, eu não... Ah, minha... Olha o tamanho da aranha, velho. Olha, uma olhada nisso, mano. O que? Olha aqui, mano. Olha, olha isso, mano. Caralho do céu, velho. Olha isso. Olha tudo aqui, cara. Olha isso. Onde que é, velho? Olha a roxão ali, ó. E nós não viemos aqui durante o dia. Nós não viemos aqui durante o dia, cara. Caramba, velho. Nossa, você conseguiu isso aí? Isso já era. Vamos fazer o seguinte. O que é isso aqui, velho? Você não viu? Eu não tinha visto, cara. Eu não vi, velho. O cara não viu. Você também não tinha visto isso, né? Claro que não. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Isso parece um altar. Isso é um rito mau, velho. Olha isso, André. Dá uma olhada, velho. Parece que tinha que ter um altar, cara. O cara tá cheio de velas. Eu vou fazer o seguinte, André. Vocês ficam aí, cara. O que que eu vou fazer? Segura pra mim a câmera aqui. Eu vou, olha isso. O que que eu vou fazer? Eu vou assim ver essas velas aqui. Eu vou tentar entrar em... Tu vai mexer com isso aí, velho? Eu vou. Não, velho. Tá maluco? Não mexe com isso aí, não, velho. Eu vou ter tudo barulho aqui, velho. Pode falar de mexer. O listão mexe aí, cara. Eu vou ver a sua licença. Eu vou ver a pacote aqui. Me presta essa lanterna aí pra mim. E aí, deixa eu filmar o listão. Oi, Lívia. Oi, tem alguém correndo ali, velho. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Nós vamos trazer pra cá, cara. Como assim trazer pra cá, Lívia? A gente vai trazer pra cá. E eu peço licença aqui. Na principal. Olha aí, cara. Olha, tira as luzes. Tira as luzes pra vocês verem, cara. Olha isso. Caramba, velho. Olha, tem gente correndo aí, cara. Não. Deixa que o que tem aí vai se aproximar da gente agora. Nesse momento. Posso pegar aqui? Vou ver. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença... Tira, tira. Abaixa as luzes, tá? Não, pode deixar aceso aí atrás. Mas deixa... Isso. Deixa aceso aí, mas mantém aqui. Só nas luzes das velas aqui. Porque o que é que aconteceu aqui... Vai aparecer agora na nossa frente. Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Opa, 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 opa. Se comunique aqui o que há, hã? Isso. Se comunique aqui o que há no local? Entre em comunicação aqui. Se existe algo aqui no local? Se aproxima o espírito imune. 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 SEMINHA? Chicos apurado xe. E aí? Você vai ter a chance. Se aproxima o espírito imune. Se comunique aqui o que há no local, entre em comunicação aqui, se existe algo aqui no local, se aproxime o espírito e o mundo. Polícia! 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 É! Dependentes! Polícia! 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 Oi! 9 Impressorante! Polícia! 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 Opa, oi por que? O sube? O sube? O sube? Opa, oi por que os amare? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí